E eles estão pela primeira vez no nosso programa, uma loja de móveis e decorações, a Jana Móveis e Decorações aqui em São Bernardo do Campo. Gente, não vou falar muito da loja não, ela é imensa, muito legal, eu tenho certeza que se você vier pra cá você vai gostar. Eu já vou começar te passando o preço, porque tem muita promoção e preço legal. Vamos falar de um pacote, que é esse armário com seis portas, tem espelho, mais essa cama aqui muito bonita e mais dois criados, tá? Você vai pagar nesse pacote cinco parcelas de R$369. Olha, e ali tem uma penteadeira, se você levar essa penteadeira, olha o que você vai ganhar, você vai ganhar um colchão igualzinho a esse, densidade 45, com manta e tudo. Imagina um colchão desse, gente, brincadeira, tá? E comprou a penteadeira, ganhou o colchão de brinde. Agora pra cá tem um outro pacote também legal, esse com acabamento em marfim, é um armário com seis portas, deixa eu passar, abrir pra você ver, ó, a porta como é que é, legal, tá? Ó, muito legal, facinho de abrir, prateleira, tem tudo bonitinho aqui pra você, ó, seis portas completinhas, deixa eu passar pra cá, abrir, ó, tá? Mais a cama, mais dois criados e você vai pagar neste pacote somente, gente, cinco parcelas de R$349 e tem mais. Pagou esse valor, levou tudo isso, vai ganhar de brinde essa escrivaninha pra você colocar o seu microcomputador, tá? Agora pra cá tem mais promoção numa sala de jantar. É uma mesa com base em mármore e travertino, com vidro bisotê, com seis cadeiras em pátina e você paga somente dez parcelas de R$139. Esse realmente tá com preço legal. E pra terminar, a gente vai mostrar aqui um conjunto estofado em três e dois lugares, hein, Capitonê, almofada removível. Esse conjunto estofado, o Mohamed disse pra mim, que é o do Rei do Gado, isso? Pô, a novela já acabou, mas o sofá continua. Só tem dez peças, então você tem que correr, se você gostou, por dez parcelas de R$170,00, isso? Agora, dependendo do valor da minha compra, você facilita em até? Seis vezes. Em até seis vezes. De segunda a sexta, ou melhor, de segunda a sábado, das 8h30 às 20h30 e domingo das 10h às 18h. O endereço de vocês? Rô, Júlio Botuba, 260. São Bernardo do Campo, telefone? 448-510-108. Zana Móveis e Decorações, vem!